Olá amigos do MTB 90, voltamos com MTB Entrevista Hoje nosso entrevistado é o Marcelo Florentino Soares, o carismático mexerica que tem no seu impressionante currículo o recorde de travessia do Brasil pedalando em 57 dias e três medalhas de bronze na competição mais longa do mundo, a Red Bull Trans-Siberian Extreme com 9.100 km, cruzando a Rússia desde a cidade de Moscou até Vladivostok em 15 etapas e com elevação acumulada de 58 mil metros É muita coisa, é muito número Bem-vindo Mexerica, prazer ter você aqui para contar essa sua super história para os nossos amigos do MTB 90 É um prazer ser entrevistado pela nossa multicampeã brasileira mundial, a Diana Cimenta É uma honra, né? Eu sou muito fã Obrigada! E hoje também sempre fui acompanhar sua história, muito fã também e honrada de estar aqui entrevistando você Eu espero que eu consiga mesmo passar tanto detalhe, tanta história para as pessoas nessa entrevista porque é bastante coisa mesmo admirável É, e você está na história também da minha vida Então vamos lá! Vamos começar contando para o pessoal que você começou como um MTB mesmo lá na década de 90 também E para isso a gente tem até uma foto aí, vamos lá Lembra? Lembro de todos, né? Sandrão, o Fernando, o Fedô, o Sandrão, o nosso querido Japinha, né? Que deixa saudades, né? Era para estar com a gente Mas eu tenho ainda, até uma bicicleta dele ainda, uma Cannondale, uma V900 da época que eu mandei pintar da mesma cor quando eu peguei do Japinha que corri várias provas, assim, consecutivas do Iron Bike, né? E 12 horas também E está lá em memória do nosso Japinha também Falecido Japinha também, foi uma grande figura aí no meio do MTB Fábio Ushimoto Fábio Ushimoto Essa nossa equipe Lightspeed que eu competi ao seu lado, né? É, foi uma honra, né? Foi um sonho estar com você Eu muito fã ali e estar do seu lado foi ganhar na loteria ali, né? Essa foto, a gente voltando de uma corrida, né? Os troféus lá atrás, o nosso Sr. João Que era o provedor da equipe Nosso anjo, né? Nosso anjo É, demais, né? Muito legal Então, para mostrar para a turma que a sua origem vem lá do MTB Mas conta para a gente, como começou a sua história no esporte? Da onde vem? Quando? Sim, é... Quando criança já andava ali naquela pistinha da Calóia Eles tinham uma pista de BMX para testar, né? De vez em quando ali os pilotos, né? E fugia do catecismo ali E ia para... Tinha por volta de nove, dez anos assim E fugia do catecismo, ia lá para a pista da Calóia, né? Com a bicicletinha velha E ia lá, não pulava, mas andava lá, né? E já queria ali fazer alguma coisa corrida Mas nunca tive acesso nem assim, né? Aí passou alguns anos depois, né? Por volta... Assim, tinha uma idade de dezessete, dezoito anos Bem tarde já, né? Descobri, assim, que era uma rádio uma corrida Mas uma corrida para todos Não era uma corrida, assim, oficial, né? Era da Rádio Cidade Daquele lubrificante WD E o Paz Mendonça, na época Que tinha, né? Agora é outro hipermercado E a corrida foi... Atrás desse hipermercado Que é aqui perto, no Morumbi, né? Que foi num terreno Que hoje... Hoje é o cemitério Onde está enterrado É sepultado o nosso Ayrton Senna Então a gente competiu nessa área aí Então eu cheguei ali por volta das seis da manhã Naquela neblina lá gelada Eu falo sub-zero, né? Aquela... Aí fiquei esperando lá Aí chegou a organização já montando o pódio Aí colocando os troféus Eu falei, nossa, esse troféu aqui vai ser meu aí Bem bonito, é E ainda tinha... Eu tenho esse troféu lá até hoje Ele tinha uma... Tem, né? Um... Uma cross, uma biscross mesmo Uma BMX, né? Aqueles troféu que tem a BMX O clássico É, o clássico, é Redondo de alumínio Na época... Hoje está todo empoeirado Mas na época ele brilhava assim, né? Falei, vou ganhar esse troféu aqui Aí começaram a chegar os atletas, né? E eu com a bicicleta... Uma bicicleta velhinha Não tinha freio, não tinha nada Só as rodas Um quadro Era uma monarca Só a... Era uma... Na época era uma ranger, né? Exportação Ela até tinha os cat-level na época Em 89, isso Só que eu emprestava a bicicleta Tipo, ficava semanas com o meu amigo Eles quebravam tudo, né? Arrancavam os freios, tudo Eu só ia buscar a carcaça E a roda estava tudo pendada Aí montava de novo e ia... E você entendia de mecânica nessa época? Ah, a gente moleque, assim A gente já fazia carrinho de rolemã Essas coisas Então a gente já era especialista em... Não era um trabalho perfeito Mas a gente se virava, né? Colocava um pé de vela tudo torno Mas fazia andar A gente pegava as coisas e transformava, né? Se a gente conseguia fazer um carrinho de rolemã Bicicleta era mais fácil ainda Mas era tudo precário, né? Então aí chegou os atletas Com caloidez Com todo tipo de bicicleta lá Não tinha nem capacete na época Nem nada, né? E aí... Alinhou o negócio lá Alinhou Aí... Vamos lá, pau Largada, né? Largou Eu lembro que tinha até caloidezo Assim... Aí o cara até falou Nossa, vai pegar trilha, né? Eu não sabia que se ia pegar trilha Nada Eu também larguei no escuro Só sabia que era pra andar de bicicleta Morumbi, ali, um morro, ali... Aqui, no Morumbi Região Sul Isso E foi Aí entrou já naquele terreno Onde é o cemitério Hoje é cheio de barranco E foi Barranco Aí chegou um barranco, né? Aqueles barrancos assim Que faz a curva lá na frente E você vê aqui a coisa Sim Eu sem freio Eu me desequilibrei Não tinha técnica nenhuma também Era só brincava, né? Tinha que ter técnica, né? É Caí nesse barranco aqui, ó Lá embaixo Era muito mais alto que isso aqui E lá tinha os escoteiros já Acho que ele sabia que neguinho ia cair ali Caí no ar Bati as partes aqui Fiquei gemendo assim no chão Assim, ai Os escoteiros me levantaram Falou Vai que você tá ganhando É porque eu Sem querer cortei caminho Eu não tava ganhando Eu não tava ganhando É E cortou caminho Sem querer Não foi maldade mesmo Sim Esses escoteiros me levantaram Assim, os dois ainda Um por baixo pro outro Eu falei Não, eu não consigo ir mais É, eu falei Não, não dá Aí Vai que você tá ganhando Empurrou assim Aí fui e ganhei a corrida Ganhei o troféu Aí foi pra mim Nunca tinha ganho Um troféu na vida Nada parecido com isso, né? E Fiquei tão feliz ali Cheguei Não sabia o que fazer Parecia ganhar na loteria mesmo E aí cheguei em casa Todo feliz, né? Com o troféu E mostrei pra minha mãe Tudo Ficaram felizes, né? Mas nem ligaram Ah, assim Ninguém Nem ligava pra esse negócio De bicicleta Aí eu falei Acho que eu quero ir em outra corrida Aí alguns meses Mais tarde Teve um amigo meu Que soube que eu corri, né? E mostrei o troféu pra ele Ele falou Vai ter uma corrida em Itatiba Eu falei Onde é Itatiba? Eu trabalhava de ficeboy na época Itatiba Eu tinha feito 18 anos Eu já tava me alistando lá Fui até lá naquele negócio lá Jurabandeira Já podia andar sozinho É E aí Ele falou Tem essa corrida aqui Me arranjou o cartaz Ele fazia Serviço É o brega, né? O apelido dele Ele fazia serviço pra Calói Na época Todo mundo na região Trabalhava na Calói Sim Então ele Lá dentro Ele descobriu Um papelzinho lá De uma corrida E acho que Aí Chegou Era 89 Chegou nos anos 90 já E aí ele me mostrou Itatiba Itatiba Eu falei Onde que é isso? Eu fui Na época era guia Peguei lá o mapa Abri Ah, é aqui Aí eu falei Vou nessa corrida aí E eu pensando Que era igual ao Paz Menor Só chega lá Não inscrição nem nada, né? Falei Essa corrida aqui é É igual Pensando No pensamento Aí peguei a bicicletinha velha Saí no sábado à noite De tipo Dez horas da noite Assim De madrugada Aí passei lá Peguei a Marginal De noite Assim A Ianguera Num frio danado Tava de camiseta Regata Eu fui do jeito que eu fui Na Do Paz Menor Que era do lado Pensando que era a mesma coisa Era igualzinho Não Aí cheguei por volta De Saí sete da noite Lá de De São Paulo Aí cheguei Meia noite Uma hora Em Jundiaí Porque eu vi Porque eu vi que era perto Itatiba Nada Nem dinheiro E aí Cheguei por volta Da quarta da manhã Onde eu vou dormir agora Assim né Aí Arranjei um mato Lá perto de uma casa Acho que era um sítio Me fei lá no mato Aí aquela neblina Aquele frio danado Passei um frio danado A noite Mas amanheceu Chegou sete horas Amanheceu um dia Assim azul Lindo Bonito Mas a gente tava frio Aí comecei a esquentar E eu falei Vou lá pro circuito A largada da corrida Onde era Tava lá com papel Endereço Tudo Era perto de um ginásio Também Aí Acho que era um campeonato Paulista Alguma coisa assim Aí vi aquele pessoal Tirando as bicicletas Do carro Tirando o carro De capacete Podia ser Acho que até A turma do Daniela e Pert Aquela turma lá Capacete Tudo bonito E eu lá com aquela bicicleta velha Sem tomar banho E camisa regata Era uma camisa bem fina Regata Um frio de sub-zero E os caras com aquelas Biscretonas Era muito Imponente E os caras Fortes Os pernones E eu era muito magrelo Na época Aí Eu olhei pra aqueles caras Olhei pra estrada Assim Voltei pra trás Pra casa Não tive coragem De participar Não acredito Depois de tudo Você não fez a corrida Fiquei com vergonha De ir lá Sem capacete Sem nada E aí Voltei pra trás De novo E fiquei com Constrangido Assim Com medo também De ver aqueles caras Todos equipados E E pensei Os caras não vão deixar Eu largar Numa corrida Sem nada Sem capacete Sem dinheiro Sem nada Porque eu pensei Que era Igual do Pai Mendoza Não era aquela turma Do Pai Mendoza Que era todo tipo de bicicleta Era um mundo desconhecido Atletas mesmo Diferente Aí me preparei Me preparei certinho E passou alguns anos Trabalhei Comprei um uniforme Bonitinho Na época Até daquele decente Tinha aquele sim Bonito Aquela colorida Lembro As setinhas É isso É mas Foram anos Pra comprar Eu comprei um capacete E bermuda Era normal Um tênis Não era Bretagne E aí comecei Nas provas Do Luizinho Copa trilha É Copa trilha House chic Sofrendo pra caramba Com a bicicleta Eu montei também Uma bicicleta melhor Uma Ghibli Na época Um alfamete Com freio É toda Eu via bike dos caras Estudei Aí trabalhei Passou tipo 92 91 Já comecei Em todas as provas Que podia Entendeu Ia pedalando Sofria mesmo Dormia no mato Ia de ônibus Inclusive Eu vi o Rodrigo Martins Ali Teve um brasileiro Em Acho que São Lourenço da Serra Um brasileiro Acho que você até foi E ganhou Eu não conhecia muito Só conhecia os Valdão Aquela turma E Comprei uma pizza À noite Uma pizza Aquela mesma coisa Me programei É igual Ir pra essa Red Bull Programava antes Tipo uma semana Já pensava Vou comprar uma pizza Um saco de mexerica E pegar o busão E ir pra corrida É tudo que precisava É Não podia faltar nada Porque eu aprendi Justamente Com a corrida Que eu fui pra Itatiba Que não tinha nada Que não tinha nada Então me programava melhor Levava o saco de mexerica Juntava o dinheiro Do ônibus A bicicleta bonitinha Pra não ter que voltar Pra trás de novo Aí fui pra essa De Juiz de Fora Essa corrida De Juiz de Fora Não São Lourenço da Serra Peguei o busão à noite Pra dormir 11 E chegar lá de manhã Mais ou menos Olha já melhorou bem a estrutura Dormi no busão Dormi no busão E já largar de manhã Eu já tinha ido Pra essas copas Então esse brasileiro Era inédito Um brasileiro Acho que tinha até Feito a inscrição E tudo E aí fui Dormi no busão Aí de manhã Chupando a mexerica E comendo o resto da pizza Eu gostava de pizza De alho ainda Acabou exato Acabou exato E a mexerica Pra Contrapor o alho Isso Aí lá no Tinha na época Essa rodoviária Tinha aquela caixinha De água De registro de água Sentei ali Naquela caixinha Todas as casas Hoje não tem muito Mas tem aquela Caixinha lá de água De registro de água Sentei ali Na mexerica E aparece um busão Enorme assim Aquele busão de viagem Aí abre a porta Era Rodrigo Martins E o pai dele Perguntei Onde vai ser a largar Daqui E de ônibus Acho que eu vi Mais ou menos Uma faixa Aí eu falei É pra lá Assim Aí eu chupando a mexerica O pai do Rodrigo Martins Falou assim Sobe aí mexerica Vamos Vamos Te dar uma carona Até a Aí subir no busão Só tinha três pessoas Naquele busão O pai dele Mais um mecânico Lá na época E o motorista Só eles no busão E vem daí o mexerica Ele era milionário É tipo milionário Na época Ali assim Aí ele falou Sobe aí mexerica Já começou aí E foi na época Acho que o Mazarão Que ganhou a corrida Ou brigou com o Raveli Ali naquele dia Foi isso aí mesmo Era Mazarão E o Raveli E tinha os outros Ali o Erivan Também Erivan Oswaldão Que tava uma briga ali Oswaldão E eu naquela categoria Ali era Tipo estreante Ou cadete Mais ou menos E deu câimbra Cai duro ali E aí Tipo participei da corrida Não fui muito bem Era A gente tem uns fracassos Não tem jeito Tava aprendendo E aí Acabou essa corrida E aí Vou terminar A história do mexerica Aí teve uma prova Em Mairinque Mairinque Era uma prova Assim Pra um cross country Cheguei atrasado Mesma coisa Cheguei atrasado Ali Peguei umas de manhã No mesmo dia Porque Mairinque É mais perto Que de Sampa Aquela programação Aí fui E já tava Largando a corrida E eu tava Com as mexerica No bolso É verdade isso As mexerica No bolso Aqui É o café da manhã É o clássico Café da manhã É o café da manhã É E aí Larguei lá Era um cross country Tinha aquele lugar Onde o zurubu fica Pra ver o povo cair Um drop Assim Eu lembro até hoje Era uma bacia mesmo Chegava assim E fazia isso E neguinho Meio que caia ali Bem naquele drop ali Eu desci Aí deu aquela gravidade As mexerica voou E quem tava lá Assistindo O pai do Rodrigo Martins Ele não tinha Um parte do braço É E ele falou Ah mexerica Aí pegou ali Tipo essa galera aqui Mexerica voando É Pegou naquela galera Mexerica Aí espalhou O apelido mexerica Essa é a história aí Do começo Do Do MTB Finalmente É Eu descobri Da onde veio O seu apelido mexerica Você já sabe O titico eu já sei Titico é a forma como a gente se trata Desde o tempo da equipe Lightspeed Que eu não sabia a origem É Agora ele me conta que Todo cachorro ele chama de titico É toda a origem dos apelidos Mexerica Mexerica figura Mexerica Agora dá pra começar a entender um pouco É Por que que você partiu pra essa história de ultra distância Isso Porque esse seu começo já foi um ultra início É Com muita dificuldade Dificuldade E você foi aprendendo a cada dia Cada corrida E agora conta pra gente Como você entrou nesse mundo de ultra distância Porque você participou desse desafio Monte Caburaí Que veio do extremo norte do Brasil ao extremo sul do Brasil Sim Do Monte Caburaí até O Chuí Chuí e fronteira Curuguai É Como é que você entrou nessa mexerica? É uma longa história É assim Eu me meti no ciclismo Mesmo De elite Né Foi Queria Foi assim Eu tive várias mortes No mundo do ciclismo Tipo Já era ali Entendeu? Mas Tipo Fênix Renasceu de novo E Entrei Eu tinha a minha bicicletaria Tipo Meio que aposentado Assim Tinha bicicletaria Um dia Me chamaram Para ser o Mecânico Da Seleção Brasileira E Não 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 é isso O mecânico De uma equipe De ciclismo Que na época Era São Caetano Fui Me chamaram Para ser mecânico Eu tinha bicicletaria Trabalhei na Pedal Power Né É uma outra história E Vários anos Na Pedal Power Aí o seu João Me arrancou de lá Falou Vem pra cá Né Seu João Né O da equipe E o nosso anjo Lá E aí fui Mecânico A minha bicicletaria Um dia me chamaram Pra Na época Foi o Chamorro Chamorro O nosso sprintista Aqui né O argentino Louco Aí Ele Falou Eu tenho um mecânico Bom Aí falou Pro pessoal Da São Caetano Aí eu já Nunca tinha Participado Assim De uma volta Ciclística Uma volta Séria mesmo De elite Tudo E fui como mecânico Já pra Uma série de voltas Assim Foi a volta do Paraná Volta do Rio Grande do Sul Tudo de uma vez Assim As duas em sequência E aí Primeiro fui pra volta Do Paraná E Trabalhando ali Mexendo Montando as bikes Né Pros atletas E fiquei ali Ligado Em tudo Nas corridas Nas competições Tudo que acontecia Ali E comecei a ficar encantado Ali Com Com as voltas Mesmo Né Era muito legal Né Aquela sequência Ali Aquele quebra-pau Ali Vários dias Percorrendo Vários lugares Isso Aí fui No mecânico Aí fui pra volta Do A volta De Santa Catarina Também A volta de São Paulo Aí depois me chamaram Pra seleção Pra ser mecânico Da seleção brasileira É Foi mágico Né Assim Né E você conseguia pedalar Enquanto você tava trabalhando De mecânico Não É Pedalava só pra ir pro alojamento Né Porque só ficava no carro Ali Era o mecânico E E o pessoal gostou Da minha mecânica Ali, né E Até a seleção brasileira Me contratou Eu até consertava A bike dos caras Quebrava Eu consertava No carro mesmo Com eles Em cima da bike Não É Em cima da Fazia de tudo A bike quebrava E eu subia lá no rec Trocava até Gancheira E devolvia a bike Porque é ruim trocar a bike Né Dos caras Então Na época Ainda não era uma bike Reserva Não era legal A titular Né Então Tinha que deixar A titular Tinha que voltar pra ele Então Se quebrasse a gancheira Alguma coisa Eu resolvi ali mesmo Em questão de Menos de minutos Então Já devolvia a bike Titular pro cara Fazia de tudo Aí Aí os caras Gostaram Assim Né Aí Fui pra Aí depois fui pra Panamericano Na Argentina Trabalhei na pista Né Na estrada E me cantei Pelo Eu queria correr Uma volta Fiquei com aquilo Na cabeça Né E já velho Aposentado Né Quantos anos? No intruso Eu já tava ali Com 36 37 anos 35 por aí Né Faz acho que Uns 10 anos Me encantou Aqueles caras ali Tipo Tour de France Né E acompanhando Tour de France Né Sempre acompanhei Né Desde Sempre Sempre acompanhei Tour de France Assim Né Quando Eu Eu enxerguei mais O ciclismo E o motobike Aí comecei a acompanhar Tudo Sobre longa distância Também O Race Cross America Tudo Que era Bike Eu tava Biscicloide Tudo Tudo Então Aí Eu Resolvi Pus um sonho na cabeça Que iria ser um atleta De De elite ali Pra correr uma volta Né Aí Após Essa sequência aí De Ser mecânico De 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 Equipes Né Eu falei Tem que arranjar um jeito De entrar numa equipe Aí Aí eu falei Vou começar a treinar E vou Enfiar nessas corridas Aí Né Incluso Praticamente Enquanto os caras Tavam aposentando Ano ali Saindo Março Mai Com Mesma idade Que eu Eu tava Querendo entrar Entendeu Tava ao contrário Da turma Um penetra Entendeu E aí Me preparei Treinei E aí Consegui Com a Kuruma Na época Né Trabalhando ali Na Kuruma Né E com o Paulo Ali Consegui De uma equipe De Corderópolis Na época Aí Já tava Bem treinado E aí Consegui Participar Da Volta De Volta Do interior Né Você tinha Patrocínio Dessa equipe Ou só pôde Ir pra Corrida Com a Equipe Não Eu só podia Equipe Mas aí Eu fiz Uma Né Eu tive Que fazer Umas manobras Assim Arranjar Um patrocínio Porque Com a idade Ninguém aceita Você Entendeu Tive que fazer As manobras Ali Arranjar Um patrocínio Tipo Kuruma Ali Né E arranjar As bikes Junto Comigo Para os Caras Me aceitar Porque Não aceita Você tinha Que ir Autosuficiente Coisa e troca É Então Aí Fiz um Planejamento Aí Consegui Ali Com o Mauro Ribeiro Era o técnico Né Ele A Calói Tipo Dividiu A Suzano Né Aí Ficou Duas equipes Com o Mauro Ribeiro Ficou A Suzano Calói E essa Corderópolis Entendeu Corderópolis E eu Entrei Nessa Corderópolis Aí E Levando O patrocínio Da Kuruma Eu Tipo Eu Fiz várias Coisas Assim No Kuruma Ia na feira Ficava pedalando No rolo Eu pedalei mil Km na feira No rolo É Justamente Para conseguir O patrocínio Ficava lá No rolo E aí O Kuruma Se encantou E começou A ajudar Que era muito Difícil Ter uma sapatinha De um patrocínio Era muito Difícil Então Kuruma Gostou Né Ali Eu no rolo E mostrando O Kuruma E Aí Tivemos Uma reunião Com o Mauro Ribeiro O Paulo Kuruma Né Ele é falecido Já E ele Patrocinou Corderópolis Né Aí foi bom Que eu entrei Através disso No ciclismo Né Um penetra Né E o sonho Era correr em volta Né Uma volta dessas Que eu só via Ali Era sofrido Mas eu queria Ali Tá Né E correr a volta Interior Depois logo mais Corri volta de São Paulo Depois corri outra Três voltas de São Paulo Com essa idade Aí Olha isso Foi difícil Mas Na época O pessoal Exagera Em algumas coisas Toma algumas coisas Então Eu era arroz e feijão Então eu tinha que redobrar Também Para andar ali Com aquela turma da elite Mas andava Conseguia ali No puro arroz e feijão É puro arroz e feijão Que belo exemplo É Porque Desde criança No bairro que eu moro Entendeu Minha mãe sempre falou Olha Tipo O pessoal que usa as coisas Aí Sempre me alertou Então nunca Eu Graças a Deus Não pus nada No organismo É assim Entendeu E vi também Aquela história do Ben Johnson Na época Quando era criança Na Olimpíada Eu era ligado Tudo Te impressionou muito A ligação dele com o Doping Isso Me impressionou Por causa de Doping Muito Muito Então A partir daquelas coisas Que eu vi Ficou na memória E Nunca usar Nada Entendeu Ser um exemplo Arroz e feijão Mesmo que sobre Que passe vergonha Eu só A maioria das coisas Sobrei Tudo Todas Praticamente Mas limpo Entendeu 100% limpo E eu tenho orgulho disso Então aí Enfrentei esse pessoal Aí 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 Não dava pra continuar Assim no ritmo dos caras Então As equipes vão te expulsando Porque você não faz nada Ali Só termina a corrida Entendeu Então E foi uma desilusão pra você Conhecer esse lado Não foi não Isso foi bom Mas foi É triste ver Era triste ver Muita coisa Errada ali Os atletas Se matando por mil reais Teve alguns que morreram Que eu vi Morreram Usando as coisas Isso é uma coisa que ninguém fala Que as pessoas morrem Por causa do doping Morreu Estou na nossa frente Todo mundo Entendeu Não só aqui no Brasil Mas no mundo inteiro E já está acontecendo isso Isso é o meu sonho Já está começando a acontecer isso Entendeu O arroz e feijão Pra todo mundo Isso é legal Eu te agradeço Por você ser esse exemplo Arroz e feijão Mostrar que pode Pode É E pode Todo mundo pode Todos Não precisa É só o arroz e feijão mesmo Que é mais bonito E fica bom pra todo mundo Todo mundo tem a chance De pegar um canequinho E deixa eu terminar A história do longa distância Vamos lá A história é sua Aí Fui pra equipe Suzano De ciclismo Querendo correr mais voltas A minha sede Era sempre estar Correndo as voltas Corri mais uma volta São Paulo E aí o que aconteceu A equipe Suzano Acabou Tipo Setembro Terminou a volta Lá de São Paulo Acabou A equipe Morreu O prefeito foi embora Levaram toda a televisão Levaram todo mundo Saquearam tudo A Suzano E a gente ficou Sem nenhum salário Também Dependia do salário Dependia disso É Então passei o Natal Ali Aquele perto do Natal Sinto Não tinha dinheiro Pra comprar Nenhum pastel Pro Natal E fiquei muito triste Assim Por isso Acabou a equipe Nossa Do nada Apagou assim A luz Sabe Do ciclismo Parecia ser que dava Pra ir mais longe Mas apagou ali Acabou ali Pra fazer o ciclismo Acabou todo mundo É Acabou tudo Isso entre Outubro Até o fim do ano E o que aconteceu Eu fiquei ali Desenvolvido Falei Nossa Acabou tudo Nem motobike Nada Não tinha nada Nem motobike Dava pra correr Nada Eu tinha afastado Do motobike Também Não sabia nada Mas vou aí Pedalar Aí falei Vou dar as últimas Pedaladas E vou me aposentar Vou arranjar um trabalho Vou trabalhar agora Arranjar um trabalho E parar com esse negócio De ciclismo Isso em 2011 2011 Acabou ali Apagou a luz Do ciclismo Pra mim Pra mim não existia mais nada Só assistir o Tour de France E as corridas E isso também pesava Por causa da minha idade Pra onde eu vou Com essa idade Não vou pra lugar nenhum Era mais difícil ainda É Tipo 40 e poucos anos Já 40 É 40 anos Assim E ninguém vai me aceitar Em nada Minha equipe Em motobike Nada Já era difícil No começo Sempre foi E pedalando ali Aí eu descobri Ali a ciclovia Tinha recém-inaugurada A ciclovia Da Marginal Você anda ali Da Rio Pinheiros Era completa Eu falei Nossa que fantasma Nunca tinha andado Na ciclovia daquela Foi Quando você chegou lá A primeira vez Você falou Nossa que fantástico Sim Era lindo Aquela ciclovia Era gostosa E eu relaxava lá Andava Treinando ali E numa dessas vezes Passou um cara É Um amigo Que é o Cacau Né Cacau Conheci ele ali Por causa De uma camiseta Era Tava escrito Aldax Aldax São Paulo E eu já tinha feito Aldax Tipo Quase 10 anos atrás Mas morreu um cara Carlos Luz Luz Morreu um cara Nesse Aldax Tá vivendo É o Cacá Não É O Cacá E eu fiz Aldax Com Guilherme Cavallari De Tander A gente fez vários Aldax A gente ia até Pra Paris Lá naquela época E eu fiz Aldax Aí O que aconteceu A gente não conseguiu Terminar o 600 Em causa de um vento Lá Até chorei Na época Era o último A série Que é Você começa 200 300 400 600 Aí no 600 No finalzinho Começou um vento Lá E a gente não conseguia Pedalar E o Guilherme Falou Não É Faltando só 100 E o vento Tava contra Pra cá Tava bom Pra pedalar E aí Ele falou Não dá mais Aí Não queria ir mais Aí eu falei Me dá Tander aí Que eu vou sozinho Terminar isso aí Mas aí Não liberou Até chorei Não liberou É Faltou 100 km Pra gente ir pra Paris Não acredito Pra completar Os 600 km A série De anos Mas aí Tudo bem Aí não Fui mais em Aldax Não Fui com o Bill Bill Prezada ainda O Bill Fui com ele Lá dupla Mas aí Fiz uns Aldax Ali Fiz no Rio Lá Na época também Aí passou anos Tipo Quase Oito anos E Aí encontrei O Cacau Com essa camiseta Eu falei Aí Ele passou Nem liguei Aí eu falei Vou voltar E perguntar Se existe Aldax Eu falei Existe Aldax Fui lá Voltei Perguntei Existe essas provas De Aldax Ainda Ele falou Existe Tem as provas Aí De Aldax Sim E eu fiquei curioso Que tinha desligado Ele falou Sim Tem Aí ele tava Meio com dor de cabeça Nessa época E falou Ah Eu tô Meio mal Aqui Ele já tinha dado Um centro Encacetada Já E aí Me interessei Aí fui pedalar Até o fim Da ciclovia Lá em Jurubatuba Lá no final Quando acaba Aí ele foi conversando Tal de Facebook De Facebook Aí baixei Ele falou A história no Facebook O Cacau E conheci o zero Ao mesmo tempo E lá baixei Sem saber muita coisa A gente passou por isso De Facebook Essas redes sociais Zero né De conhecimento Aí entrei nesse tal De rede social Facebook Ali no Consegui um telefone Ali melhor E fui Ali meio precário Sem internet Nem sabia o que era Wi-Fi De nada Aí Consegui internet Ali Aí mexendo ali Aí de vez em quando Aparecia um tal De Strava Strava Que que é isso Strava Aí Strava Não sei o que Isso aí passava Aí um dia Foi voltar Para a ciclovia De novo Né Isso aí No meio Tipo aposentado Já Naquela história De Suzano Né Esse período aí Entre outubro E dezembro Strava Babá Babá Aí Eu fui lá Na ciclovia E encontrei O Cacau De novo Ele e a namorada Dele lá pedalando Aí encontrou O Zé Também E tudo bem Aí ele falou De Strava Lá também De novo Aí depois Pedalamos lá De novo Falamos sobre O Aldax Voltei para casa E tal De Strava Aí Aí vi Eles compartilhavam O negócio Do Strava Não sabia O que era Aquilo ainda Aí outro dia Pedalando De novo Aí perguntei Para ele Sobre esse tal De Strava Ele falou É um aplicativo Que você registre Seus treinos Tudo de bike Assim E aí baixei Aquele negócio Lá No celular Eu até comprei Um celular Melhor Com esse cacau Mesmo Falei Estou vendendo Um celular Lá E você baixa Esse coisa Eu tinha um tablet Quer dizer Na época Eu rejei um tablet E baixei lá E vi O que era Estrava Aí ficou Lá Aquele negócio Baixado Aí chegou O final do ano No Natal Passou o Natal Aí chegou Ano Novo E já aposentei Falei Vou arranjar Agora um trabalho E eu fazia Um pedalzinho Aqui Eu nem queria Pedalar Aí passou Ano Novo Os fogos No dia primeiro Eu falei Vou dar uma pedalada De cross Eu tinha uma cross Saí sem camiseta Sem nada Só um boneco Camiseta E uma bemuda É a cross E falei Vou ver Esse negócio De Strava E acionei lá O tal Do Strava E saí Vamos ver Esse negócio Eu pensei Que era besteira Tem coisa Que a gente pensa Que é muito besteira Aí fui Pedalei Encontrei O Chamorro E a esposa dele A Paulinha Na época Chamorro na ciclovia A gente fez uma festa Um vídeo Tem um vídeo Até hoje Lá no YouTube E foi legal E eu estava Sozinho Meio que triste Ainda O Chamorro Me animou Ali também E foi gostoso Aquela pedalada Com a cross Com a Paulinha Ali Fazendo vídeo Tem vídeo Até hoje Dessa parte E aí cheguei Cheguei em casa Feliz Foi legal Pedaladinha Com a cross Aposentado Aí deu Acho que um ano Para pedalar E aí Vou lá Naquele tal De Strava Aí baixei Aí salvou O negócio Não sabia muito Salvou o negócio Falei Nossa Marcou Uma coisa Para nós Ele né É uma novidade Tudo onde eu passei Que coisa mais legal Do mundo Aí fui de novo Peguei speed Mesmo Aposentado E tudo Vou fazer um Aí o Zé Ovo O Cacau E o Paulo Mendonça Me chamaram Para fazer Um pedal Até a Aldeia da Serra Aldeia da Serra E aí Eu estava encantado Com esse Strava Aí Não era nem a pedalada Era o Strava Era o Strava Você queria ficar Batendo os recordes Marcando os treinos Não Eu não sabia nada Sabia nada É Aí volto com esse Strava Aí O que ele marcou Agora Aldeia da Serra Vai ser legal Marcar todo o meu roteiro Aldeia da Serra Aí marcou Aí foi Aí já Fui lá Trailei Mas preocupado Queria ver O que ia acontecer No Strava Nem estava ligando Pedalada Aí pegamos a estrada Castelo Branco Subimos Descemos O importante Era o Strava Aí cheguei em casa Baixei Aí ganhei lá Uma coroa Lá na descida Descia milhão O rei da montanha Não Na descida O rei da descida Eu falei Nossa Estou rico agora Pensando que ganhava E esse Zé Ovo Botava a pilha Falava Ah O cara ganhou Uma especialize No aplicativo Falava Ele falava isso Mas não Não ganhava nada Ele era sorteio E falou Que ganhava muito prêmio Sapatilho Não sei o que Falei Olha agora Eu vou Me penhar Nesse tal Vou ganhar Todos esses prêmios Aí Comecei a fazer Aí descobri O que eu descobri O que eu descobri lá No escravo Os desafios E esses desafios Aí que me colocou Praticamente em longa distância E você foi mesmo Como desafio pessoal Para você Não Eu queria brigar Com os caras Competir mesmo Competir lá No desafio Era com outras pessoas Não eu Com o meu tempo Não Era corrida de novo Aí eu nem ligava Para aquele tal de Com lá Eu fiquei interessado No desafios E eram desafios mundiais Tinha desafio da Specialize Desafio da Giro Né E fiquei encantado Daquele desafio Aí comecei a pedalar Ali para fazer a quilometragem Aí tem um desafio Lá de De quilometragem Né E tinha um tal De Fernando lá Né Porque tem uma classificação Você sabe No Brasil E mundial É Né E comecei a pedalar Aí Comecei a pedalar 24 horas por dia Para Acumular Só pensava no estravo E nos desafios No desafio A minha vida Se transformou nisso No estravo Homem estrava Só isso E fiquei encantado É doente mesmo O estravo deixa o cara doente Mas foi Me encaminhou para isso Né E aí foi E O que aconteceu É 24 horas Tinha dia que eu pedalava Do meio dia No meio dia Do outro dia Viajava Ia lá para a Ilha Comprida Ia para a Sorocóia Daqui a pouco Comecei a ir para o Rio de Janeiro Pedalando Só para cobrir as distâncias Não Mas eu não fui ainda para o Rio Fui ali Ia cumprida Né É Eu comecei a fazer Estratégia Para tentar ganhar Desse tal de Fernando Aí no Brasil No Brasil ainda Né Que era quem Tinha a maior distância E fui E fui E aí passou o mês Né Aí ia ter O torneio de verão Em Santos Aquele torneio Você já participou Né Ia ter ali Em Peruíbe E está aí as etapas Então me programei Vou até a Ilha Bela Já pedalando Né E de lá Eu vou já para Torneio de verão Para acumular Mas só pensando em estar Nem era o torneio de verão Eu ia lá correr o torneio de verão Porque eu já corria Né Quando era ciclista Ali de elite Meio fajudo Mas corria Torneio de verão Vários torneio de verão Até hoje ainda corro Torneio de verão Que eu gosto É a elite ali Né Os caras socando o pau Aí É Fui É Indo Acordei de madrugada Indo para Peguei ali De ida cumprida Né Aquela estradinha Era tudo pedalado Era 200 300 Todo dia Não andava de ônibus Só de bicicleta É Por causa do estrava Entendeu Aí ia lá Fui indo lá Chegou em Peruíbe O que aconteceu Meu pé de vela Espanou Também né De tanto pedalar Espanou É Confiei né E aqueles Os pneus Dá para confiar Aquela Lembra que eu falei Duplo né Nunca furava É Conta para a turma Essa história Do pneu duplo Aí Essa gambiarra É Sempre Desde os Do começo Que eu Primeiro contato Com a A bike de ciclismo Eu já tinha Estratégia Para não furar Pneu Então Quando eu Trabalhava na pedal Eu já pegava Aquele pneu velho De Kevlar De preferência Pegava Cortava Para não furar Pneu Era o Mr. Turf O Mr. Turf Não segurava Então colocava Um pneu Dentro do outro Cortadinho Era o meu Antifuro Mais eficiente Do mundo O Mr. Turf Não conseguia Sanar Isso daí Então Esse era o meu Mr. Turf Da época Até Quando surgiu O pneu Dos anos Aí melhorou Mais ainda A minha vida Que é o pneu Maciço Aí Putz Perdi Eu tinha pagado A inscrição Ainda Tudo Perdi a primeira etapa Aí voltei Para a ilha Comprida Com a perna Só assim E tentei arrumar Arrumei O pé de vela Mas perdi A etapa Mas aí Eu desisti De torna De verão Aí eu falei Era o último Dia do mês Praticamente Fevereiro Para março E o Strava Encerra Ali O ano do Strava O campeonato Ali E por causa Dessa quebra Eu Ainda pedalei Até meia noite Quase meia noite Para tentar Abater o Fernando Mas não consegui Por causa Da quebra Do pé de vela Fiquei em segundo No Brasil Ainda tem até hoje Se você ver lá Faltou um pouquinho Os quilômetros Eu fiquei tão bravo Ele ficou Em 50 No mundo Que aparecia A tabela Ele até Em 50 No mundo E eu fiquei Ali em 60 No mundo Em segundo No Brasil Fiquei decepcionado Aí fiquei decepcionado Mas falei Vou para outro desafio Aí Eu só ia Para o Rio de Janeiro Ia Pegava toda a castela E até o final E voltava Ainda atrás do Strava É Aí fui para No outro mês Aí Fui O que aconteceu Fui o primeiro Do mundo Em vários Aí Só ia também Para o Rio de Janeiro Belo Horizonte Esses lugares Aí Começou a história Do longa distância Por causa do Strava Inacreditável E aí Comecei também A fazer O tal do Aldax Que eu descobri De mim Como eu te falei Todas Vários clubes O que foi ficando fácil Aldax Para você Fiquei especialista Em longa distância Por causa do Strava Praticamente E comecei a bater Os caras Os caras ficavam Impressionados Ficavam bravos Comigo Lá De outro Planeta De outro mundo Que eu batia Todos os caras E eu tenho até Um recorde Na Serra De Imigrantes Teve um De montanha Então eu fiquei Quatro dias lá Eu subi Quarenta mil metros Então eu Eu batia Os caras ficavam nervosos E os caras Não acreditavam E tinha cara Que me dava Fraga Que é a tal de bandeira Então eu ficava Muito mais brabo Ainda Que ele se interrompia O meu Que era verdade Eles acreditavam Eu não acreditava Aí tinha gringo Que perguntava Como que você grava Isso daí E como que você grava Isso aí Sem acabar a bateria Eu falei Aqui no Brasil Tem tomada Então eu parava Em aqueles postos Da coisa E carregava O celular Esperava um pouquinho E ia carregando Nas lanchonetes E também descobri O powerbank Depois E o que acontecia Também Eu gravava O Strava No tablet Então eu andava Com o tablet Bem aqui Nas costas Na cara Ele era melhor Que todos Então eu tinha que carregar ele Depois comecei É O tablet Tinha dois O tablet E o celularzinho E aí E os gringos falavam Não é mentira Isso aí E dava bandeira Aí depois Eles foram acreditando Aí eu ganhei vários Desafios mundiais No Strava Aqueles desafios Mas nunca ganhei Nem um tênis Eu pensava Que ia ganhar Uma pinarela Uma coisa Mas era E o Zé Ombro Botava a pilha Ó Você vai ganhar Era sorteio Tinha um sorteio De uma Zé de Merckx De um sapatilho Da Giro Mas não era Porque você ganhava Coisa lá Que você ia ganhar O prêmio Mas Só ganhei As bandeirinhas Que veio uma vez só Do Strava Só As bandeirinhas Lá Da Rafa E aí Que comecei A Ser especialista Em longa distância Por causa do Strava Tipo Eu ressuscitei Da cinza E virei Um cara De longa distância Um ultraciclista E comecei A fazer As provas Do Aldax Que era brincadeira Para mim E aí Conheci vários amigos Eles ficaram Até fãs Assim E nessa parte De longa distância Os admiradores De longa distância Nesse mundo E Conheci uns amigos O Japa Que abriu Essa porta Aí também E O que aconteceu Depois desse Strava Aí Eu vi que não dava Nada também Falei Vou arranjar um trabalho Porque Já não tinha dinheiro Não tinha mais nada Imagina E o quanto já pedalou Eu pedalava Com um caco Da corrente O pneu Sem pneu Na lona Corrente No último E Eu falei Não dá Foram tipo Dois anos Assim Né E aí Comecei a trabalhar Na Decathlon Fui pra Decathlon E agora Eu encerrei Minha carreira Minha carreira Mesmo Já é Quantas carreiras É Encerrou Agora aposentei Aí Até o Kaká O Kaká Mesmo O Carlos Luz Me arranjou emprego Lá Com os amigos Na Raposo Tavares E comecei a trabalhar Lá na Decathlon De mecânica Eles falavam Você vai levantar Aqui a mecânica Então Comecei A levantar a oficina Que tava Caída Praticamente Aí começou Vindo bastante Bikes E Também ali Paralelo A gente Estampava a camiseta Eu não gostava Daquilo Não tinha sentido Eu ali Mexer com a graxa E ter que estampar A camiseta Alguma coisa Da errada Ficava ruim Pra mim E jogador de futebol Lá Quadra E me atrapalhava No serviço E fiquei ali Ficava muito triste Ali trancado Naquele lugar Ali E era de domingo A domingo Eu senti A falta Eu ia pedalando Até Todo dia Mas O corpo Tava sentindo A falta Das asas Da bicicleta Não Tava certo Aquele lugar Ali pra mim E foi Indo Aí passou Natal Eu não Consegui Ficar lá E Eu queria arranjar Outra coisa De bike Aí comecei Courrier De bicicleta De novo E aí Apareceu O Japa Falou Duvido Você Vim Pra Florianópolis Pra mim Era moleza Aí fui Pra Florim Cheguei lá Aí tinha O Japa E o Pedrinho Os anjos Na nossa vida O Pedrinho Aí Ele O Pedrinho Também Ele teve Ele É um empresário Só que ele Tinha Aqueles problemas De De usar Bebidas E ele queria Sair desse mundo Ele tava Naquele mundo Louco De bebida Um monte de coisa E Ele queria mudar A vida dele E ele Ele gostou Ali Do que Eu fui Pra Floripa Nossa O cara Vem de São Paulo E aí Ele Falou Vamos montar Uma equipe De Aldax Aí montou Eu Pedrinho E tinha o tal Do gringo Lá de Floripa Não sei se você conhece Um argentino Vamos fazer A Dax Pra gente Pra Paris Também A mesma coisa Lá do Guilherme Que ele Pra Paris Voltou lá No que você Ficou com vontade De fazer É Eu já tinha Feito aqueles Aldax Aí montamos Uma equipe De Aldax Ele comprou Uma bicicleta Pra mim Nova Eu já tava Com aqueles Caco Ele comprou Uma bicicleta Novinha Pra mim Impressionante De carbono Nunca tinha Tinha um quadro Velho Quebrado De carbono Mas montou Uma bike Totalmente Nova Pra mim Eu só tava Com o caco Reemendado Soldado Ainda Quadro E aí Uma Merida Legal E como Começamos A fazer Os Aldax E numa Dessas De Aldax Ali com a equipe O Japa Falou assim Descobriu Essa tal Da prova Do Monte Caburaí E ele É tirador De sarro Muito O Japa E falou Duvido você Fazer essa prova Aqui De 10 mil Aqui do Jorge Silva Aqui 11 mil Ele falava 11 mil Km A distância Eu falei Paga uma inscrição Que eu vou Aí Ele Nem pagou a inscrição Aí eu Fiquei interessado Mesmo Na prova Ele só fez você Descobrir que existia isso Assim Aí fui lá Fiz a inscrição Fiz a inscrição Aí tinha que pagar Não tinha dinheiro Tinha uma motinha Web Que eu Tava lá Quebrada Mas deu pra vender Por 600 reais O dinheiro Que eu paguei a inscrição Paguei a inscrição Da prova Mas não tinha mais nada Como que eu vou pra lá Tinha como ir Não tinha como ir Vou pedalando Vou pegar um pau de arara Aqui Aí Nessa história Aparecia Neuza Tereiro Que Eu também fazia Um tipo Igual você Treinava Mostra como que é Pedalar E ela Teve uns problemas Familiares E ela queria Pedalar Aprender a pedalar Treinar Então Comecei a treinar Com a Neuza E uma turminha E falei Da Neuza Sobre esse Desafio Nem falei nada Fiquei pra mim Mas aí Falei Uma hora Perguntou Eu falei Que ia nesse desafio Monte Caburaí Tinha pagado a inscrição E ela Se propôs A patrocinar Na época Ela tinha a empresa Pedras Ipiranga Que é mármore E ela Gostou da ideia De atravessar o Brasil E ela Patrocinou Tipo A viagem Comprou as passagens Pra ir até A Boa Vista Pra largada E tudo mais A alimentação Mas a prova É totalmente Autossuficiente Não tem apoio Nem carro De apoio Você e a bicicleta E o Tem alguém Que dá a bandeirada De largada E depois vai aparecer Na chegada Se chegar Se chegar Se chegar ainda Então Quem se inscreveu lá Foi um dinamarquês Esqueci o nome dele E o José Bezerra Da Bahia Se inscreveram na prova E eu Três Três inscritos Louco Pensei que ia ter mais E aí Vou lá Fui pra lá O Jorge Silva Bateu Fez esse tempo Em 2002 E fez E realizou Criou essa prova Em 2015 Em 2002 Fez 79 dias 11 mil quilômetros Com esse Deslocamento Do rio Ali Amazonas Tem um trecho Que é neutro Que vocês fazem De barco Pra cruzar o Amazonas De Tacotiara A Santarém Ali Aí Depois de lá Aí é pedal mesmo Antes também Você tem que pedalar Passar pela Amazônia É Outra história Muito Muita história ainda Antes da largada Da largada Imagino Isso aí Daria pra um livro É Isso Ele escreveu um livro Sobre a prova Jorge Silva Dá pra fazer o seu livro Só do Monte Caburaí É E aí Fui lá pra largada Tudo E Aí começou a ter As reportagens As TV local Queria Saber Quem ia largar Aí o G1 Fez uma matéria Foi o Jorge Silva Lá O José Bezerra Já tinha Já tava pra aquele lado De lá Da largada Ali na Na Venezuela Então ele já foi Lá pra pousada Da largada O dinamarquês Falou Não Vou pro carnaval Viu que o negócio Era brabo Ele descobriu Que era Eu também fui Antes Quando eu larguei Falei Nossa Eu andei um quilômetro Só E me perdi ainda Ali na cidade Falei Ainda tem 10 mil Aí eu entrei em si Eu vou ter que andar 10 mil quilômetros Aí que você entendeu Eu nunca tinha andado Mais de mil e pouco Né Mil e duzentos Que eu andei O máximo Falei Aí que eu falei Nossa O que eu tô fazendo aqui Eu tenho que andar 10 mil quilômetros Eu quase desisti Ali também Falei Então Aí foi Um trabalho Pra chegar Na Na largada Né A TV ali Meio que atrapalhou Nossa A logística De chegar Até a largada Então Só tem um ônibus Na quinta Que sobe lá Pro Monte Caburaí Só um ônibus Por semana Então Vamos pegar um ônibus Até Pacaraima Ali Num trevo Ali Aí A gente foi pra lá Pegou o busão Tudo E chegamos lá Ficamos lá Esperando uma carona Aí apareceu Uma Mitsubishi Lá com os índios Né E Aí o Jorge Silva Tentou uma carona Pra gente Mas estava Cheio de índia A gente falou A gente vai na caçamba Mesmo Mas não quis levar a gente Aí falou Leva a bicicleta Aí levou a bicicleta Lá pra pousada Foi a bicicleta A bicicleta já estava Preparada ali Com As bolsinhas Tudo Né Ele levou Aí passou Seis da tarde Sete Oito E aí Esse cara volta De lá Oito da noite Vai embora E aí A gente Foi andando a pé Vamos a pé Vamos andando E o que? Uns cem quilômetros Mais de cem quilômetros Aí A gente foi andando Aí pegamos um ônibus Um ônibus Tão velho Assim Que estava cheio de índio Cheio de índio E Aí a gente pegou Esse ônibus Até um próximo trevo Também Que é um trevo Que sobe Já direto Para o Monte Caburaí Aí lá Tinha um Tava frio Engraçado Tava meio frio E aí Eu já estava doando Minhas coisas Que estava com a mochila Para aliviar o peso Aí já dei um saco De dormir Para uma índia Ela ficou toda feliz Que estava com o filho dela Já dei O meu saco ali Eu falei A gente vai ter que andar a pé Então já vou diminuir o peso Aqui Isso à noite Aí ficamos nesse trevo Que já sobe Para o Monte Caburaí Aí ficamos lá Num barzinho Que era de um índio Também E ele tratou a gente Tão bem Assim Dorme aí na rede Tudo Aí a gente dormiu Na rede E passamos ali Às cinco da manhã O Jorge Silva acordou Eu acordei Nem dormiu direito Ali dormiu na rede E a gente O Jorge Silva Vamos ir caminhando aí E se passar um carro A gente pega Aí a gente foi lá Caminhando Aí ficamos numa árvore lá Das seis da manhã Até meio dia Pegando fogo Aquele sol Numa arvinha assim E ele é militar Então ele aguenta as coisas Ele era militar Ele era militar E eu lá Com esse cara Lá no sol Pegando fogo E ele lá Assim O Jorge Silva Mais louco ainda É o cara militar Aguenta E eu também Lá naquele sol brabo Da seis da manhã Meio dia Esperando o carro Aí passava carro Não dava carona Caminhão de gás Não dava carona Aí de novo Esse cara O índio lá De novo Passou De novo Nada de dar carona Depois ele voltou De novo Fazendo o índio E a gente foi caminhando Aí eu fui Para uma tribo indígena Andando a pé Aí falei Jorge Vamos sair daqui Senão eu ia ficar O dia inteiro Embaixo da árvore Isso Era para ter largado Nove da manhã Ali Naquele dia Aquele dia ali Eu tinha esperança De largar A largada Era às nove da manhã No dia cinco Cinco né Cinco de janeiro Dois mil e quinze Dois mil e quinze Dois mil e quinze A largada Tinha que ser nove horas E o que aconteceu Aí Chegou meio dia Já passou a largada Nove da manhã Era para ter largado Ainda estava Mas se os dois inscritos Dos três Os dois Iam participar Não chegaram O Bezerra já estava lá Igual eu te falei Ah já tinha mais um Ele era o mais organizado Do que o organizador Deve ser boa É O cara é o dono da prova Ele tinha que registrar E passou meio dia Puta Perdei uma largada já E aí A gente foi Para a tribo indígena Eu estava com um sapato Lá Um tênis Estava arrebentando Meu pé E a gente andando a pé Entramos na tribo indígena Ali O Jorge Silva Ali Já conhecia Assim Aí entramos lá E sentamos com os índios Aí eu vi um chinelo Lá com um índio Eu falei Você não quer trocar Pelo Pelo tênis Pelo tênis Aí peguei um chinelo Nossa Foi um alívio Já dispensei o tênis Também Porque a sapatilha Está tudo lá já No hotel Ainda bem Eu ainda fiquei Meio preocupado Será que os índios Não roubaram A bike Tudo E aí Sentamos ali Aí Eles ofereceram Eu tomei um negócio Lá numa Não sei Aquela Cumbuca Não sei o que lá Tomei Nossa Que gostoso Sem tomar nada Aí Coloquei o chinelo Lá E Vamos embora Aí depois O Jorge falou Sabe como é feito Aquele negócio ali A mulher põe na boca E faz gargarejo E depois Eu quase Vomitei Ai mexerica Depois que ele me fala Isso É Assim Ela faz gargarejo E prepara a sopinha Você com seus amigos também Cada um É Aí A gente foi caminhando Nessa estradinha Aí O índio Estava vindo Na Mitsubishi O Jorge Parou bem na frente Dele Assim Já era o fim Da picada Já é duas da tarde Assim Pelo amor de Deus Não tinha mais o que fazer Parou assim Para ser atropelado Mesmo A gente estava sofrendo Desde o No dia anterior Parou assim Aí ele parou Freou Aí Com muita insistência ainda O índio Pôs a gente na caçamba Eu tenho até um vídeo Ufa Da gente na Na caçamba Do Da Mitsubishi Do índio Da Mitsubishi Aí Estava cheio de índio também De mochila Aquele cara Acelerava 140 por hora Naquela estrada A gente Parecia um litificador Lá naquele negócio Tem até o vídeo Assim Eu não estava aguentando Mais a bunda Assim Assim Tudo Arrebentando Tudo O Jorge Silva Ele estava fingindo Tem até uma parte No vídeo Eu vou até mostrar Um dia para vocês Tem o vídeo A gente quer ver Ele estava fingindo Que estava tudo bem Mas de repente Ele começou a fazer Assim No vídeo Eu estava filmando Ele começou a fingir Ficou de ladinho Aí ele começou Assim Aí Ele estava sofrendo Também Ele fazia que era forte Mas ele estava doendo Ele também Aí tudo Deixaram um monte de índio De todo lugar Aí chegamos na pousada Até que enfim Ufa Chegaram Chegamos lá Era um mercadinho Do dono da pousada Falei Ufa Ai meu Deus do céu Foi Aquela Aquela Picata ali Matou eu já Ali Parecia Eu estava no liquidificador Então subindo a bicicleta Para começar a pedalar Uns 10 mil quilômetros Estava numa boa Era tudo o que você queria Isso Tudo o que eu queria É um sofrimento Ali o índio Me dando aquele negócio De gargarejo Lá Tudo Aí O sapato É Foi fogo Chegamos Ah mas detalhe No meio da carona Sabe quem estava descendo O Zé Bezerra Ele largou sozinho mesmo Ele se largou Ele se largou Aí paramos É Ele estava já ferrado Já né Todo rebentado do sol Seu sol forte Ele falou Nossa tá feio o negócio aqui Viu Isso tinha E ele já tinha largado Comecinho Já estava feio Já estava Não andou nem 100 quilômetros Tipo 60 quilômetros Já estava morrendo E o organizador da prova Não tinha aparecido Aí tipo largou assim Com a mão Ele mesmo Deu a largada Ele mesmo saiu correndo Já tinha largado 9 da manhã E ele Ai mexerica Bom Se a gente for contar Aos 10 mil quilômetros Vai ser difícil Aí eu vou contar Até a largada Só para reduzir E o que aconteceu Chegamos lá Me preparei Me vesti Já estava atrasado Já Aí ele falou Vamos largar 9 da noite Aí fez vídeo Da largada Fez fotos Aí larguei 10 da noite No escuro mesmo E sem farol Não Eu tinha todo o farol Estava preparado Bem preparado É Mas aí tinha que descer Esse morro Aí o monte de caburaí Toda essa estrada E era tudo terra Terra E você com uma speed Speed Mas eu coloquei Um pneu de ciclocross Né Coloquei um pneu De ciclocross Bem planejado Na traseira Só Na dianteira Não dava Não quer dizer Acho que foi na dianteira Eu coloquei Mas coube o pneu De ciclocross Só um pneu Entendeu E descendo lá Já furei o pneu Dianteiro Bem na tribo indígena Ali Eu com medo Ali só tem onça As coisas Aí larguei Larguei E igual te falei Aí eu caí em si Ali Na cidade já me perdi Ali Uma cidade bem pequenininha Urumatã Urumatã E vocês não tinham Uma rota Nada Você não tinha A organização Não tinha um mapa É atravessar o Brasil Só isso Vai aí Atravessa o Brasil Atravessa o Brasil É pegar pela Amazônia Norte Nordeste É fazer o mesmo trajeto Que o Jorge Silva fez Não Eu já tinha estudado Lido o livro dele Mas você não estava indo Com GPS Nada disso Não Até hoje Eu não consegui um GPS Mas Mas Eu já tinha estudado Toda a rota Tudo o que ia acontecer Li o livro dele Então já sabia Praticamente de tudo O que aconteceu Tudo o que está no livro Foi o que aconteceu mesmo Que bom Entendeu O trajeto Então larguei ali E Depois que eu terminei Esse Esse desafio Que é uma história Ainda muito comprida É Eu falei Vou Eu quero fazer uma prova Do mesmo nível E no mesmo Assim Depois Assim E você E você foi o único a chegar Ou você foi o que chegou primeiro E ainda outros chegaram Não Para a gente concluir a prova É Igual eu falei O O dinamarquês falou Eu vou para o Carnaval Tchau O carnaval É a primeira vitória De cima de um dinamarquês Já né Aí depois Mas passei Tem uma outra A prova já era internacional Você já foi campeão Primeira vitória Primeira vitória de cima de um dinamarquês E aí O Jorge Silva Só andou Aquele 200 quilômetros Ali até Manaus Falou Serrou ali mesmo Andou 200 quilômetros Já bezerra 200 quilômetros Era a conta para ele Aí ele caiu em 5 E 10 mil quilômetros E eu continuei Até o final E bati o recorde Do Jorge Silva De atravessar o Brasil Que era em 79 dias E você fez em 57 57 dias 10 mil Impressionante É Aí Eu não ia registrar em nada Assim Só pela brincadeira ali Mas aí me orientaram a Registrar o recorde Aí registrei no Rank Brasil Né O Guinness não dá Aí registramos no Rank Brasil Rank Brasil E essa prova praticamente É a Acho que Pelos registros É a maior Prova mais longa Do Brasil Do mundo Do mundo Porque essa é a Transsibéria 9 mil Então essa é a prova Mais longa Aí eu queria dar sequência Em provas Nesse Nesse modelo Gostou da história Gostei da história E aí descobri o Red Bull Transsibéria Né Aí Aí Então você terminou Monte Caburá Em 2015 Praticamente foi um treino Para 2016 A Transsibéria Isso Mas em 2015 Descobri Queria em 2015 ainda No mesmo ano Já emendar Já queria emendar Não, queria o Reis Com as Américas ainda também E fazer os três As três provas Incansável E não consegui ir para o Red Bull Né Para o Red Bull Transsibéria 2015 Aí em 2016 Me programei Juntei Parte do dinheiro Que foi difícil Né Com a ajuda Dos russos Lá também Né Xtreme O Hotel Hilton Eles gostam muito Até o Putin Lá gosta De acompanhar A prova De acompanhar A prova Ele gosta Né Então eu Em 2015 Não consegui Em 2016 Juntamos lá Os trapos E conseguimos Conseguimos ir Para o Red Bull Transsibéria Que Você sabia exatamente O que era Red Bull Transsibéria Não Quando eu cheguei lá Foi o sofrimento Foi um Um negócio De outro planeta Mesmo Porque O que aconteceu É cheguei sem roupa Lá Eu pensei Que dava para largar Eu fui com a mesma roupa Que eu estava Em Brasil E a mesma bicicleta Com STI Tudo Faltando mola Toda gasta É a mesma bicicleta Que eu estava Em Brasil Eu fui Não tinha outra coisa O que tinha de sucata Lá eu juntei Arrumei E fui E com a roupa Lá Aí cheguei lá O russo Falou Não Você não pode largar Com essa roupa Aí no mesmo dia Assim Dia por outro Eles já fizeram Todas as roupas Mas com a bandeira russa E fizeram Todas as roupas Para mim Nunca no Brasil Eu ganhei Tanta roupa Eu ganhei Penito Luva Ganhei tudo Eu conheci Várias equipes Aqui A equipe Que eu ganhei Mais roupa Foi a De Suzano Eu ganhei um short E uma bermuda Só Nossa A gente tem umas fotos Do mexerica lá Com as roupas O enxoval novo É Porque você ia morrer congelado Simplesmente isso Ia É Isso Olha isso Então eles fizeram Então eles fizeram Todas as roupas No primeiro ano Mas com a bandeira russa No primeiro ano Você pode ver lá Na Rússia Olha a luva adequada Isso No ano seguinte Eles fizeram a roupa Do Brasil Já com a bandeira Do Brasil E foi uma surpresa E foi uma surpresa Eles não falaram nada E cheguei lá Fizeram a roupa Então eles te dão mesmo Todo o suporte Lá na prova Sim É Só de pensar No esporte lá Eles são bem Assessorados O esportista Porque uma prova dessas Nessas condições extremas Mesmo Na Transiberia De frio Chuva É Se você não tiver equipamento Não tem como É E essa prova Qualquer pessoa pode se inscrever Ou você tem que mostrar Para a organização Que você tem realmente Condições de aguentar isso Não Eles selecionam Por exemplo Eu tinha um recorde no Brasil É Esse foi a porta de entrada Então eles pegam O cara que ganhou O race para as américas Que participaram Que terminaram Provas nesse nível Então é selecionado No mundo Esses caras Entendeu Então aí eles pegam Caras que Estão nesse nível De prova Bem selecionado E o ritmo Lá é nervoso É europeu mesmo E ataque É tudo isso daí É uma prova de ciclismo mesmo É um tour de France Para adultos Com Mesma coisa assim Com ataque Tudo E o primeiro ano Foi muito difícil Porque Correu dupla Então ia o pelotão ali E chegava um cara novinho Descansado Então o ritmo da prova Foi muito forte E Eu fui Meio que massacrado ali Também Naquelas partes Mas Aí acaba os caras se estourando Tinha um austríaco Que estourou o joelho Igual aconteceu esse ano também De os caras se estourarem Forçam demais E E E Você Larga com a estratégia De acompanhar E atacar No seu limite Mas Sem ultrapassar Os seus limites Porque você conhece bem É Isso Mais ou menos isso Mas não pode Não pode nem muito E nem pouco também lá Tem a média Da prova E Nos anos anteriores Tinha aquele corte Quem tomasse quatro horas Tchau Quatro horas do primeiro Do primeiro Já não subia Mas não pode Não ia Já não ia ter Nenhum troféu Nenhum Entendeu? Nenhum medalha De finish O ritmo é puxado Bem puxado Mas você tem tipo Três vidas lá Entendeu? Você pode continuar na prova Mas você não vai trazer isso aqui Só pode continuar na prova Entendeu? E esse ano não mudou Eles tiraram essas quatro horas Podia tomar as quatro horinhas Entendeu? Ah É Mas tem Mas você tem que terminar Todas as etapas E esse ano O russo Vladimir lá Ele não aguentou Nem o O espanhol É Teve um Perdeiro Não terminaram Então Na média dessa corrente Se largar cem caras Vai terminar quatro ou três Nessa prova Muitos ficam pelo caminho É Muitos ficam pelo caminho Pelo caminho E essa prova até hoje Só terminaram cinco Cinco homens Até hoje Até agora Nunca teve nenhuma mulher Inscrita nisso Teve Teve Ano passado Teve a Shangri lá Ela foi até Pesquisada pela Discover Aqueles super humanos E ela não Não conseguiu Nem a primeira etapa Que é o ritmo é forte Dos homens lá O pelotão E também A Tuesday americana Também pela track E também não As mulheres É muito difícil Para as mulheres lá Tem que ir bem preparada Mesmo a mulher Porque eles É o ataque E abriu muito tempo Tipo abriu Na primeira etapa Já abriu seis horas E ela perdeu E ela perdeu já a vida Porque é igual para todos É uma categoria Não tem masculino e feminino Então ela perdeu já a vida ali Aí a americana fez duas, três etapas Não aguentou Porque pelo que eu vi 260 quilômetros É a etapa mais curta E a mais longa 1.300 1.400 1.300 1.400 É quase 1.400 E fica sempre entre isso Vai a média de 300 a 1.000 quilômetros Cada dia Durante 15 dias E a média alta Por exemplo As primeiras etapas Eles fazem quase 40 de média Entendeu? É muita coisa É E eles Ataque É tudo aquilo ali É realmente impressionante Mexerica E como no Race Across America Vocês tem carro acompanhando? Carro de apoio? Tem A Volkswagen Dá um carro para cada atleta Eles patrocinam a prova Cada atleta tem um carro Com dois motoristas E com bastante comida Tem tudo no carro E também A cada 250 quilômetros Tem um restaurante móvel Na prova É na prova É um carro gigante Lá com cozinha Com chefe de cozinha francês Tudo Mas tem vezes Você não pode Não para Tem que entrar em acordo Com os outros Para que todos parem É Tem vezes que não querem parar Se não abre muito É É Eles não querem parar E Para prejudicar mesmo Para selecionar mesmo Para selecionar Para ficar mais difícil Aí quando Por exemplo Esse ano já definiu Mais a prova Do meio para o fim Então Aí Dava mais para parar Nos restaurantes Então Estava meio que definida A A A Corrida Porque um abriu 20 Eu abri 20 Do outro Tenho mais ou menos Isso aí Aí ficou mais E nessa etapa longa De 1400 quilômetros Eu vi que vocês levaram 50 Você levou 55 horas 55 horas E como você dorme Para para dormir um pouquinho É direto É direto Por exemplo O alemão Ele bateu o recorde 49 horas O Pierre Bischoff E ficou eu e o dinamarquês E o dinamarquês Estava querendo pegar o alemão Ele estava querendo pegar ele E eu também queria Pegar um pouquinho Chegamos até perto dele Assim né E então o ritmo foi muito forte Então não dava para parar Ele não queria parar para comer Querendo pegar o alemão Então por exemplo Deu 55 horas Aí acumulou assim Tipo Foi 53 horas pedalando mesmo Direto Então foi quebradinho ali De 20 minutos 10 minutos Só dar um cochilinho Então não Praticamente dormimos Uma hora assim Entendeu Vamos ver umas fotos Desse ano Para você comentar para a gente Vamos Comenta um pouquinho Para a gente conhecer mais Esse tempinho aí Era um segundo Para mim dormir Porque ali parava 5 minutos só Para comer Com a comida na mão É Eu já Já aproveitava aqui E pegava aqui Põe uma colherada E dormia ao mesmo tempo Isso é Isso é Aí Uma parede Graças a Deus É Tudo dá para encostar Ou deitar Eu já aproveitava E descansava E deitava Qualquer lugar Esse aí É uma hora O que aconteceu As primeiras etapas Foram críticas Para mim Muito críticas Entendeu Eu larguei Com muita preocupação Porque ainda não tinha Comprado as passagens Para voltar Eu falei Eu vou ter que morar na rua É Isso é E aí E também Parte da prova Eu não tinha ainda Quitado Eu estava conversando Com os ruxos O pagamento da inscrição É E o organizador Estava cobrando Estava muito preocupado Essa é a sétima etapa Que largava a noite E eu estava muito preocupado Aí fizemos um acordo Deu certo Mas depois da sétima etapa Então Deu um problema Acho que meio psicológico Em mim Dessa preocupação Desde a primeira etapa Fiquei soluçando Sem parar Tudo que eu comia Voltava Voltava E foi assim Até a sétima etapa A sétima etapa É uma etapa Que você chega Assim De tarde ali Já larga De uma etapa De setecentos Já larga Uma de seiscentos Então você nem dorme Sem dormir nada É Praticamente não dorme Já larga de novo Assim Uma de setecentos Entendeu E aí te deram a notícia Que estava Tudo certo E aí o Paul Ali na noite Ali na larga Falou Putz Tem que Você tem que acertar O negócio Aí Você tem que Pagar Aí Falei Fala com o pessoal Lá do Brasil Também Me ajudar Aí Fizemos Aí fizeram Lá Ajudaram E consegui Conseguimos Lá Que está lá Tudo Aí passou Nervoso Passou Solúcio Aí Aquela foto Do remédio Lá Era um remédio De limão Com laranja Mas mesmo assim Eu passei a madrugada Isso aí não é um Gatorade É um remédio É limão É uma mistura Um soro Que tudo Não sei se dá pra ver A bike vomitada Mas a bike está toda Ela vomita 25 É Muito Tudo que eu comia E tinha que comer Aí o pessoal Fala Você tem que comer Eu tinha que enfiar na boca Eles estavam pegando O meu pé Que eu não estava comendo Desde o começo da prova Os médicos estavam Me Preocupados Preocupados Esse aqui é o médico Os médicos aqui Então eles Me deram esse soro aí Mas mesmo assim Vomitando ainda Isso Ali é por volta de Meia noite Essa etapa aí Essa etapa aí Vai até Seis da tarde É uma etapa de seiscentos Então Aí Quando amanheceu Eu estava muito mal Vomitando ainda E aí Eu deitei lá No carro Porque o Dinamarquês Parou também O indiano E eu Parei também E Para descansar E estava muito mal Fraco Mal E o médico Ia me tirar da prova Ali Eu já ia perder Já não ia trazer Mais troféu E ele falou Você vai ter que Ficar aqui Para a gente Dar a injeção Você vai ter que perder a etapa E nessa noite também O russo Tinha falecido também Perdeu a etapa Nessa etapa Essa etapa Acontece de tudo Porque está todo mundo Com sono e arrebentado Depois de sete Longas etapas Está todo mundo arrebentado Ali Sem dormir Até os staff Todo mundo Então aí O médico falou Ah você tem que Aí eu acordei Eu falei Não Tô bem Tô bem Tô ótimo Eu tô ótimo Falou em tirar da prova Você ressuscitou Ressuscitei E aí fui E graças a Deus O dinamarquês me ajudou Compreendeu a minha situação E o indiano Aí eu fui melhorando Aí pedalando Melhorei Sarei Fiquei muito bom Voltou a comer Falaram que ia tirar da prova Voltei a comer Fiquei forte Terminei a etapa Com dinamarquês Fiz tudo lá Aceleramos Até o indiano Não aguentou Ficar com a gente E terminei a prova Muito bem Esse dia O alemão Fez 19 horas 650 quilômetros 19 horas Ele tipo bateu Todos os recordes De outra distância E abriu a distância De todo mundo É E a gente fez Ele liderou Esse dia E eu também Passei de quarto Pra terceiro lugar Porque o russo Explodiu E esse Vladimir Ele já foi camiseta branca No Tour de France Já correu com a equipe Discovery E Todas as provas da Europa O cara Era especialista E ele explodiu ali E o alemão Pegou a posição de primeiro lugar Eu fiz 23 horas Que não foi um tempo muito ruim E o dinamarquês também pegou O segundo A colocação E o terceiro E ressuscitei Aí E a Tava quase No fio da rabiola E ressuscitei E quase Não ia trazer O O troféu Vou mostrar aqui O troféu Mostra pro pessoal Seu troféu O cristal aqui O cristal russo Aqui Olha que bonito Que bacana Que é pro Brasil Pra nós Aqui Troféu do Ando Mechirica Pra nós É seu também Obrigada Faz parte Dessa história Que corrada É uma ponte Você foi lá E conquistou isso aqui Pra nós Pro Brasil Com tanto esforço E essa história Impressionante mesmo Grande Mechirica E as medalhas E as medalhas Dos três anos Três anos De finish E cada ano É uma história Um livro Diferente do Red Bull Com as dificuldades É a mesma coisa Cada ano Tem uma coisa Aí as medalhas 2016 2017 E a mais recente 2018 Parabéns Mechirica Obrigado Três medalhas De bronze Na Red Bull Transiberium Extreme Provavelmente Provavelmente Uma das provas Mais difíceis Do mundo Vamos dar sequência Ali Nas nossas fotos Mostrar um pouquinho Mais Dessas suas histórias Imagens Dessa prova histórica Tem muita história Aí vocês estavam Num pelotão compacto? Isso É um pelotão Que O que acontece Tem várias equipes Lá Tem a Catuxa Tem o pessoal Que gosta do ciclismo Então eles No começo da etapa Eles pedalam Tipo Uns 50 Tem gente Que vai até mais longe Então vem um pelotãozinho Com a gente Da Catuxa Ali São profissionais Também E amadores Que vem E vão pra incentivar É Incentivar E também Quando a gente Tá chegando Também Tem sempre um pelotãozinho Ali De vez em quando E essa foto Olhando pra trás Você tá aí Numa fuga É o que acontece Ó Eu tava andando Com o dinamarquês E o alemão A gente é especialista Em terra E eles Não eram Entendeu E eu desci Mais rápido Na terra Na terra Tem trechos Que não são asfaltados É um trecho De pedra Brabo Então tem Tem vezes que até Eles carregam E eu sou mais rápido E era sempre mais rápido Nesses trechos Pode ver que a roda Tá cheia de Cheia de terra Cheia de terra E ali Eles entenderam como ataque Eu não ataquei Eu só tava indo No seu ritmo Eu até esperei Essa foto aí Eu esperei Eu parei Pra esperar eles E eles entenderam como ataque Aí um pouquinho mais pra frente Assim Andou uns 30 40 quilômetros Eles vieram nervoso E já deram ataque Os dois Tem até um Num filme Eles passando Igual um foguete Aí eu tentei reagir Fui Mas não consegui Aí depois Consegui pegar eles de novo Aí eles atacaram de novo E me largaram na estrada Jogado Não teve jeito Aí eu fiquei jogado na estrada Nessa etapa Porque eles entenderam Que você atacou E eu tava esperando ali Foi isso Interpretaram mal A minha Eu né O fato de você Simplesmente ter habilidade E ter descido mais rápido Mexirica As coisas vão ficando complicadas Não sabem nem de onde vem O medo é ficar jogado na estrada Lá sozinho Porque revezando é melhor Ali né E mexirica Porque Depois nunca Eu nem Depois eu não passei mais dele Só revezava Aí você aprendeu Eu freava Você freava Para não ter outro ataque É Porque eles não Eles atacam E te jogam lá Umas fotos muito bonitas Aí é o Lago Bayakal Né Um dos maiores lagos do mundo Né 680 e poucos quilômetros De lago E Esse lago aí Você pode pegar ali E beber a água Que é super límpida Né E É a parte mais bonita E O sonho de todo russo É ir nesse Esse lago Tem russos Que nunca teve acesso A esse lago De tão longe Que é Esse lago aí Que é tipo Do meio pro fim Né Da prova Então Esse lago aí É impressionante Isso já é quase no final Esse é o final da etapa Acabou a etapa Acabou a etapa Estava lá Que situação Estava em Zumbi Estado zumbi Paisagem super bonita Né É Vocês passam por lugares Incríveis nessa prova Né Lugares espetaculares Só que a gente não vê isso Só na foto É Ali a roda E concentrado Para não perder Para não cair É muito Super concentrado Porque você está numa prova Né Fazer uma besteira Então eu fico muito focado Entendeu Então acabo não vendo nada Só a roda O asfalto Fica assim Só E mesmo já Ao longo desses dias todos Já meio estado de zumbi Você consegue manter a tensão Você não teve nenhum tombo Nada Não Não tive O alemão Pierre Ano passado Naquela etapa Que eu te falei Do sono A guerra do sono Né Que eu passei mal Ano passado Ele dormiu Em cima da bike Caiu em cima de mim Em cima de você ainda Mas eu não caí Ele ficou machucado Ele Dormiu E é isso aí Conta pra gente Essa história Ó É assim No primeiro ano É É sempre mais sofrido Né É Sofrida essa corrida No primeiro ano Eu prometi Que quando chegasse Em Wradivostok Né Ia beijar o chão Em Wradivostok Eu ia beijar o chão E Pode continuar Pode Claro É No primeiro ano Essa aqui De 2016 Né Eu falei Vou beijar o chão A promessa Né Quando eu chegasse lá Se eu chegasse Né Porque parece Você não vai chegar É Sua primeira Parece que nunca vai Você vai morrer Entendeu E não acreditava em chegar E não acreditava em chegar Eu fiz uma promessa Eu vou beijar o chão Né Beijar dez vezes o chão Assim Assim E se pegar a imagem lá Eu beijo o chão Eu beijo o chão Mais de dez vezes E dá uma emoção Eu choro Sem parar Assim Né Foi uma choradeira Assim Deu uma puta emoção Resgatou tudo Do passado Ali aquele dia Né De um E E todo ano Eu beijei Todos os anos Eu beijei o chão Ano passado Eu beijei o chão E ali É chegando E beijando o chão De Vradi Vostok É É o beijo De Beijo da chegada De agradecimento De chegar em Vradi Vostok Da cidade De Vradi Vostok Que bela história Toma uma aguinha aí Porque olha Não tá fácil Né E Eu tava pesquisando Algumas curiosidades Sobre essa prova Sim É uma distância gigantesca Né Você Percorre Paralelo O percurso É paralelo A A rota da Ferrovia Transsiberiana E a antiga Rota da Seda Sim E que liga A Europa A Ásia Né Sim É uma coisa Descomunal Gigantesca São cinco zonas climáticas Sete Fusorários Você atravessa Os montes rurais Que é a divisa natural Entre a Europa E a Ásia É Você passa pelos Quatro rios Mais longos Do mundo Rio Lena Rio Amur Rio Ob E Rio It São coisas Extraordinárias Simpleses maiores Do mundo E Esse lago Baikal Que a gente viu Aqui na foto Que são coisas Que São patrimônio Da humanidade De coisas gigantescas E que você foi lá E fez tudo Pedalando Pedalando E chega pertinho Do Alasca Também ali E do Japão Chega lá no mar do Japão É Vladivostok É uma cidade já No oceano pacífico Já no mar do Japão É Impressionante Uma verdadeira aula de geografia Ao longo da prova Nesses 25 dias É na escola da minha filha Eles estudam muito a minha prova Que bacana A competição E eles gostam De acompanhar a prova Justamente por causa Da geografia Das histórias Que Que tem Na Rússia E na Ásia E aí a foto Do seu Belo pódio Sim É Eu cobri ali o Inocentemente Né Não sei se é o certo Cobri o pódio ali Com a bandeira Né Pra ficar mais bonito Entendeu É Não tem Certo ou errado Quando a gente é É Patriota Né Quando a gente quer mesmo Mostrar o orgulho Que tem Do país De onde a gente vem Ainda mais a sua história Né Indo aqui do Brasil Sem nada de recurso Né Nem roupa Nem nada E mostrando a força do país Então Nossa força Nosso pedal Aqui Olha aí A nossa bandeira Lá no alto A bandeira nas costas Eu faço pra Pra nós mesmo Aqui Isso Né A sua história é incrível Mexerica Bom E assim como Você queria participar De volta de ciclismo Como você queria Bater o recorde Do Strava Assim como você Queria fazer A Transibéria Qual o seu próximo Desafio? Ó O meu sonho Sempre foi Também o Race Cross America Né Quando eu trabalhava Ali na pedal Aí surgiu Esse sonho Também do Race Cross America Né Eu vi ali o João Paulo Diniz Mauro Ribeiro O Seco O Seco Né E no Peça Prova E acompanhei E fiquei encantado Vários anos Né E acompanhei também O Partellini Né Todas as histórias Dos brasileiros Que fizeram história No Race Cross America O Clarindo Né O Clarindo Acompanhei muito Assim E Na época Eu queria ali Disputar com o Clarindo Eu falei É o Clarindo Vou lá Eu quero disputar com ele Aí foi uma pena Que ele se foi Mas queria estar ali Com ele No Race Cross America Disputando Esse era o Meu sonho Lado a lado com ele Lado a lado com ele Eu falei Vamos Quero Vamos Arrebentar o pau Aqui Vamos Disputar isso aí Aí mas E ficou um vazio Né O Race Cross America Sem o Clarindo Entendeu Então Mas mesmo assim Eu queria ainda fazer O Esse O Race Cross America Pra eles Pro Clarindo E também Pro nosso amigo Também que se foi O Igor Gábia Que o sonho dele Era o Race Cross America Também Um cara que Gostava muito De longa distância Que fazia Com amor O ciclismo Ele Também Ele marcou Toda a estrada Sabe A manutenção Ele mesmo lá Escreveu Perigo Nas curvas Ele tinha um amor Também pelo Ciclismo Igor Gábia Eu queria Fazer isso por eles Também Esse Race Cross America É E eu acredito Michirica Que você Tem condições De ir lá E andar muito bem Muito forte E colocar aí O Brasil de novo Nessa história bacana De bons resultados No Race Cross America Porque com toda essa história É Representar lá E você está com um projeto De financiamento Coletivo Sim Pra prova É A gente vai depois Colocar o link aí Pra Quem quiser Link aí embaixo Pra quem quiser ajudar O Michirica Nesse sonho De representar o Brasil No Race Cross America Já entre lá Já dê uma ajudinha Porque eu acredito Muito em você Eu tenho certeza Que como a gente Tá vendo esse troféu Aqui de cristal russo Tem toda a chance De que você traga Pra gente Um bom resultado De lá Que maravilha Você quer agradecer Seus apoiadores Alguém especial Agradecer Ao MTB90 Que É Espetacular Isso que vocês fazem Resgatar Nossos atletas Incentivar eles Resgate Da nossa história Vocês estão de parabéns E Agradecer a você também Que eu sou muito fã De me entrevistar E A minha família Minha mãe A Josefa A Mauri Meu pai Meus irmãos Marcos Florentino A Patrícia Paulinho E todos os meus amigos Que Me acompanham E Os patrocínios Os apoios O Peneutanos Que me ajuda Biscuitaria Faria Lima Que empresta a bicicletinha Pra nós E o Ito Odotologia Que cuida Dos meus dentes Aqui Muito legal E todo o Brasil Que está acompanhando A nossa história No ultraciclismo Muito obrigada Por você ter vindo hoje E assim Tem muita história Pra você contar E eu quero já te convidar Pra voltar Inúmeras vezes aqui Eu volto Com prazer Hoje numa entrevista só Não deu pra contar Com tanto detalhe A grandiosidade De tudo que você De tudo que você já fez Boa sorte Eu que agradeço Daqui pra frente No seu projeto Pra conseguir o Ressar Closamérica Tenho certeza Que você vai Compartilhar Nossos ciclismo Pelo mundo É isso aí Que eu quero Obrigada Michirica Obrigada A todos Que nos acompanharam Nessa entrevista E até breve No nosso próximo MTB 90 Entrevista Tchau